100 mil operadores econômicos do país estão formalizados e com condições de beneficiar de microcrédito no quadro do Programa de Reconversão da Economia Informal. A informação foi fornecida pelo ministro da Economia e Planeamento, Mário Augusto Caetano João, tendo afirmado que o PREI já abrangeu operadores econômicos das províncias de Luanda, Uambo, Huila, Cunene, Malange, Bié e Mochico, seguindo-se brevemente a Lunda Norte e Lunda Sul. O PREI reafirmou que o PREI vai dar dignidade aos negócios dos agentes econômicos com a atribuição de microcréditos com valores a variarem de 50 mil a 7 milhões de quanzas para além do acesso ao sistema de segurança social e de formação. O ministro, que vai trabalhar durante dois dias na província de Mochico, afirmou que o objetivo do PREI é contribuir para o crescimento econômico e social, potenciar a promoção do trabalho decente e reduzir a pobreza nas comunidades. O PREI consta da agenda da visita e realização de uma sessão de captação de clientes para a promoção de reserva estratégica alimentar, assim como auxílio aos produtores locais de mel na exportação deste produto. O PREI é uma iniciativa do governo de Angola, levada a cabo por uma comissão multissetorial coordenada pelo Ministério da Economia e Planeamento, com apoio orçamental da União Europeia e assistência técnica do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Música